E aí pessoal, beleza? Tomamos um chá verde Ah, essa vida de academia tá foda Chá verde de laranja com gengibre, ô beleza Passar por cima mesmo? Caralho Vamos pra casa ver se um brother meu chegou lá O Reinaldo daquela horn de preta Daqui a pouco fazer uns videozinho Vamos dar uma acelerada O video anterior foi da Do Audi R8 com a Yamina da Da GS500 Olha Só vídeo bom hoje E aí saí Os caras loucos levando a mina no colo na frente Mais duas pessoas E tá vindo pra cá, ó O lado tá cheio de polícia Inteligente pra caramba Ontem eu não tava gravando Mas tomei dois enquadros Faz parte Faixa quieta onde eu sei Cheio de polícia aqui Já tão fechando aqui Já? Não acredito não Ah é É a pista ali Que tá só uma faixa Só Vou cortar por aqui É melhor Eu medo quando esse policial fica olhando demais Eu sinto minha placa sendo anotada Eu sinto que eles falam Olha que placa bonita Deixa eu anotar aqui rapidinho Sei lá Só impressão Nunca recebi muito assim Mas O cara fica cabreiro, né? Vai saber Salve, salve torcida do Corinthians Salve torcida do São Paulo Vão jogar hoje Quanto será vai ser esse jogo? Pra mim tanto faz Eu e futebol é uma paixão que não aconteceu Uma paixão que não se concretizou Ai ai É Sem passar Mas chegou a mão Sem apertar a embreagem Senão ai não vale E sem fazer moto pular É o meu Geek Shift Ruflo, ruflo Salve, salve, salve Povo em choque Povo em choque Povo em choque E é isso aí. Vou terminar o videozinho aqui. Já já tem mais vídeo, pessoal. Abraço aí e até os próximos vídeos. Até os próximos, né? É nóis. Esqueci que o controle tá aqui agora. Abraço.